Música 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 Oi galera no Youtube, estou aqui com mais um vídeo no canal de Tudo um Pouco E hoje eu vou contar mais uma vez com a presença deles Minha mãe Rosiane Oi gente Meu irmão Alain Oi gente E meu outro irmão, Fabiano E aí pessoal Você já conhece eles né Essa é a gente, a família Buscapé Ou também conhecida como Laranjeira E hoje nós estamos aqui com o tema, chega de rolação da gente Isso E hoje nós estamos aqui com o tema Tipos de Risada Isso Reduvidamente o tema é Rir Isofolia Isofolia Isso aí Uma palavra que foi inventada pelo O artista mais famoso da TV Fabiano Laranjeira Eita, convencido que só ele Eita Fabiano Não ligue não gente, convencido Chega gente Desde já quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal Quero agradecer pelos 300 inscritos Muito obrigado E é isso aí Fique com a gente Chega de rolação E vamos continuar o vídeo Se inscreve no meu Continuidade ao vídeo Tipos de risada Primeiro A gente vai começar mostrando como é A nossa risada normal As nossas risadas normal Gente não ligue Minha risada feia Não dei risada também Eu copiei a risada Eu copiei a risada de alguém Não sei porque ela não sai de mim A risada normal feia Essa é minha risada Fabiano Amor de sua risada Não roda Eu começo assim Essa não saiu muito bem Porque é falsada Essa daqui É a risada A risada porque a gente não sabe Se tá chorando Eu dou risada Agora A nossa é minha risada Agora Gente Vocês vão ver agora A risada de Golfinho Chega Minha mãe Com a risada de Cachorro Agora Eu A risada A risada Da ambulância Só que eu não sei Se parece com o lobo O gorão da ambulância A risada Da loucura Agora 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 Morreu Morreu A risada A risada A risada Do mal Fabiano Eu E paralisei ele E paralisei Minha família Agora a gente Caralho Fazer suas risadas Sacásticas Minha mãe Comece Tá parecendo Aquelas Sacásticas Essa Essa daí É a risada Da gripe A risada Da gripe Minha risada É a risada Na casa Que a gente Vai recorrer Entrar A risada É a risada Agora, pessoal, é a risada sem graça Aquela risada que a gente já ouviu seu colega fazer E que sempre nunca vai esquecer Porque ela é tão engraçada da sem graça Ela é bem assim Ela é bem engraçada, pessoal Rê, 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 rê Ha, 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 ha Be, 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 be Sem, sa, sal Sem, gra, graça Sem graça e você tá deus risada Tá deus risada e gracista Tá bem que você sai Foi o nosso vídeo Tipos de risadas Se você gostou do risofolia, né Resumidamente risofolia Se inscreva no meu canal Comenta esse vídeo E é isso aí Fique com a gente Se você gostou da risada do Golfinho Gente, também se você gostou da minha risada Que eu não sei nem o que é, né Quase que eu desmaiava lá Com falta de ar Nossa, que risada puxada Minha mãe E eu E é isso aí, gente Esse foi o nosso vídeo Se gostou Comente Se inscreva no meu canal E é isso aí Fique com a gente Tchau E é isso aí Fique com a gente Fique com a gente Obrigado.